A CASE Elas estão descontroladas Elas so botam, eles des Se ela dá uma rodada Não para, não para, não para, não para não Não para, não para, não para, não para, não para Até o sol, vai, vai, na paradinha, paradinha, paradinha Na paradinha, 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 paradinha Vai, vai, elas tão descontroladas Vai, vai, elas tão descontroladas Ah, que isso, elas estão descontroladas Ah, que isso, elas estão descontroladas Elas sob, elas descem, elas dão uma rodada Elas tão descontroladas Elas sob, elas descem, elas dão uma rodada Elas tão descontroladas Não para, não para, não para, não Não para, não para, não para, não para, não para Até o sol, vai, vai, na paradinha, paradinha, paradinha Na paradinha, paradinha, paradinha Na paradinha, paradinha, paradinha Vai Vai! Vai! Elas estão descontroladas Vai, vai Elas tão descontrolada Ah, que isso? Elas estão descontroladas Ah, que isso? Elas estão descontroladas Elas sobem, elas descem, elas dão uma rodada Elas tão descontroladas Elas sobem, elas descem, elas dão uma rodada Elas tão descontroladas Não para, não para, não para, não Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para Até o sol, vai, vai Na paradinha, paradinha, paradinha Na paradinha, paradinha, paradinha Na paradinha, paradinha, paradinha Finalmente, você poderá aprender Diversos ritmos em uma única plataforma A Dança Flix Você vai dominar todas as técnicas e principais trends Pra perder a vergonha e se soltar Seja nas redes sociais ou numa festa Acesse agora mesmo a Dança Flix E aproveite os conteúdos disponíveis Sobre as técnicas de dança, trends e muito mais Link na descrição